Seja muito bem-vindo a mais uma Super Live, que é a Super Live Vida Após o Fracasso. Como se reerguer para uma grande vitória. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, dos meus fracassos, das minhas falências, tanto profissional como na vida pessoal. E eu vou falar de três erros fatais que você não pode cometer após um fracasso, após você falhar, após você cometer um grande erro na sua vida e você poder se reerguer para uma vida de vitórias lá na frente. Como você pode ver aqui, eu estou em um ambiente diferente do que normalmente eu faço as Super Lives, que é no computador. Eu acordei de manhã e gravei essa aula porque eu quis mudar um pouco o formato. As Super Lives não vão ser sempre no mesmo formato. De vez em quando eu vou gravar um vídeo e transmitir uma gravação em outro formato para a gente mudar um pouco, ter um pouco mais de dinâmica. E eu decidi então preparar o ambiente para essa aula, essa Super Live especificamente, eu abordar nesse formato e fazer um experimento para ver se vocês gostam também. Essa aula, esse tema na verdade, ele vai ser dividido em duas Super Lives. Então a Super Live de hoje, que é os três erros fatais e a live da semana que vem, que vai ser as três lições de ouro que você deve implementar. Então os três erros fatais são coisas que você deve evitar, que você não deve cair nessa armadilha. E na semana que vem a gente vai falar de três coisas que você, três estratégias que você pode implementar após ter fracassado ou após ter errado e para você poder se reerguer. Eu estou com o rosto um pouco amassado aqui do sono e o cabelo nem ajeitei direito porque eu acordei logo de manhã para poder gravar essa Super Live para você. Tá bom? Então vá deixando aí nos comentários. Provavelmente eu vou estar nos comentários com vocês, mas aqui a transmissão, essa transmissão aqui, ela foi gravada. Gente, vamos lá. Só para falar sobre a Comunidade Altitude, tem muita gente perguntando. A gente vai abrir nesse mês de setembro a primeira turma da Comunidade Altitude. Eu posso já confidenciar para vocês que está quase tudo pronto, faltam duas semanas. O pessoal está me perguntando, Ramon, como é que vai ser? Como é que faz para entrar? Eu quero garantir uma das vagas. Quantas vagas vai ter nessa primeira turma que você vai mentorear? Gente, tudo isso eu já estou preparando. Em duas semanas eu vou começar a divulgar para você. Já tem bastante gente na lista de espera. Mas hoje eu quero me concentrar aqui no conteúdo. Vai ser um conteúdo direto, prático. Então pegue o seu material de anotação, seu caderno, e anote as lições dessa aula. Então, vida após o fracasso, como se reerguer para uma grande vitória, parte 1. Em primeiro lugar, vou entrar direto no conteúdo. Eu quero dizer para vocês que eu me considero um mestre do fracasso. Um mestre da falência. Desde os meus 18, 19 anos, quando comecei meio que a trabalhar mesmo full time, fazia faculdade, trabalhava, eu passei a experimentar, a colocar projetos, ideias realmente em prática. Seja empresa, sejam projetos na igreja. Eu sempre trabalhei com música na igreja. Eu sempre liderei, assim, discipulei pessoas da área da música. E desde aquela época, eu lembro que eu falhei muitas vezes. Eu vou, já já, eu vou ler aqui alguns fracassos que eu tive na vida e você vai ficar arrepiado. Nossa, Ramon, eu não acredito que você tenha errado nesse nível. Só que, o que que acontece? Eu aprendi na minha vida, e aqui está a primeira lição, a errar rápido e aprender com os erros. Eu aprendi que errar não é de todo ruim. Falhar não é o final do mundo, falhar não é o final da história. Por mais que naquele momento, né, que você erra, naquele momento que você está juntando os caquinhos da sua vida, você pense que acabou, que não tem mais chance, que não tem mais, que não, você vai, não vai ter mais uma oportunidade como aquela. Isso é um ledo engano, tá bom? Normalmente, nós pensamos assim por um tempo só, depois, logo depois você ganha uma motivação para tentar de novo. Mas uma coisa você não pode perder de vista. Se você errar, erre rápido e se recomponha rápido. Não fique lá chorando o leite derramado. Aprenda que errar não necessariamente é uma má coisa, uma má situação, algo que vai te derrubar para sempre. Não, pode parecer que é ruim, pode parecer que é algo que veio para destruir a sua vida, mas eu considero os erros como oportunidades de aprendizado. O Thomas Edison, o inventor, ou o suposto inventor da lâmpada, ele falou uma frase muito interessante. Eu não falhei, eu só encontrei 10 mil soluções que não davam certo. Eu não falhei, eu só encontrei 10 mil caminhos, 10 mil soluções que não davam certo. E assim eu posso dizer também, não é que eu tenha falhado, não é que eu tenha errado, falido, mas eu encontrei várias formas de não fazer uma determinada coisa. Hoje eu sei como não contratar um funcionário, como não gerenciar um financeiro, eu sei como não lançar uma empresa, porque eu descobri alguns caminhos, com o conhecimento que eu adquiri, alguns caminhos que já vão me eliminar as possibilidades de errar nos mesmos erros que eu já cometi no passado. Então, errar é ser desafiado e acumular experiência valiosa, tá bom? Então, a partir de hoje, mude o seu pensamento. Não é que você errou, que você não presta, que você não é ninguém, que você nunca vai poder fazer nada na vida. Não, você simplesmente adquiriu experiência valiosa. Eu estou aqui com a minha anotação, com o meu iPad, e eu vou agora ler uma listinha de fracassos que eu tive, tá? Vai escrevendo no chat aí, provavelmente eu estou aí com vocês lendo o que vocês estão escrevendo. Mas olha só, eu escrevi 9 livros que não deram certo, até chegar no décimo, que foi o que vendeu alguma coisa. Eu tenho 10 livros escritos. Em 2002, foi o primeiro lançamento de um livro meu na área da música cristã. Eu já lancei livros na área da música cristã, vida cristã, e também sobre marketing e sobre negócios. O último livro que eu escrevi, que foi o Let's Elevate, esse foi o décimo livro, que foi o livro que vendeu alguma coisa, foi o que mais vendeu. Mas eu escrevi 9 livros que não venderam, ok? Que encalharam, apesar de ter um conteúdo, alguns tem um conteúdo bom, né? Não é porque fui eu que escrevi, mas alguns tem um conteúdo bom mesmo. As pessoas que liam gostavam muito, só porque eu não tive capacidade de distribuição. Eu descobri que é muito difícil lançar um livro no Brasil, se você não for por uma grande editora. Eu aprendi várias coisas sobre lançar um livro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode me perguntar, porque eu tenho experiência, eu lancei 10 livros, né? Eu lancei CDs. Os CDs que eu gravei, todos deram prejuízo. Então eu lancei 4 CDs de música cristã, na época que eu ministrava o louvor na igreja, e os 4 deram prejuízo, tá bom? Não que eu gravava para ter lucro, não isso, mas pelo menos para se pagar, né? Pelo menos para pagar as despesas de estúdio e tudo mais, e nenhum deles se pagou, todos eu tive prejuízo. Eu já quebrei 3 empresas, fora projetos menores, né? Eu vou contar a história, né? Eu sempre conto essa história. Eu montei uma lan house de uma vez, nós compramos os equipamentos, compramos os móveis, compramos as TVs, porque a gente ia colocar jogos também para o pessoal. Alugamos a sala, nós tínhamos gasto mais ou menos uns 10 mil reais ali, 8 a 10 mil reais. Aí, depois a empresa está toda pronta, é que eu fui ligar para o, na época, Brasil Telecom, né? Fornecedor, para ver se tinha internet, eu queria contratar internet para fazer funcionar a lan house. E aí, para minha surpresa, gente, acreditem no que eu fiz isso, tá? Para minha surpresa, a Brasil Telecom não entregava internet naquele lugar, e nenhuma outra empresa colocava banda larga naquele lugar. Ou seja, a empresa durou menos de 40 dias, tá bom? Eu abri uma empresa já fadada ao fracasso, eu abri uma empresa falida, né? E aí, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi o valor de ter um fornecedor, de ligar para um fornecedor antes de abrir uma empresa. Então, todo negócio que eu lancei, né? Parece que é até burrice, porque que, nossa, porque que eu não pensei nisso antes? Mas todo projeto que eu lanço hoje, eu analiso esse ponto. Por quê? Porque eu aprendi, a gente gastou, eu e o meu sócio, a gente gastou esse dinheiro e doeu no nosso bolso de montar uma empresa já que abriu falida, né? Eu já fiz sociedades que fracassaram, né? Hoje eu tenho uma sociedade de êxito mesmo com os meus sócios, que é o meu irmão e o meu cunhado. Eu tenho dois sócios que a gente está há 10 anos juntos e deu certo. Porém, antes disso, eu aprendi como não escolher sócio. Porque eu tive vários sócios, vários parceiros na minha vida e eu só me ralei. E eles também, tá? Eles também só se ralaram comigo, porque foram sociedades, não estou dizendo que eu era certo e eles errados, mas sociedades que não deram certo. A gente não tinha a mesma, não tínhamos o mesmo perfil, não tínhamos os mesmos objetivos. E eu descobri como não fazer sociedade, com quem eu não devo fazer sociedade. E por falar assim em relacionamento, né? Antes da minha esposa, lá na minha juventude, eu tive dois namoros sérios na minha vida e nos dois namoros eu fui traído, né? Isso quer dizer o quê? Em 100% dos meus namoros na juventude, eu fui traído, tá bom? Então, se você está aí, Ramon, eu estou assistindo a essa aula para ouvir sobre o fracasso em relacionamento. Pois é, eu também sou um exemplo de fracasso no namoro. Depois eu conheci a minha esposa atual, que nós somos uma família linda e maravilhosa. Já estamos indo para o 11º ano de casamento e alegria total. Mas eu aprendi naquela época qual era o tipo de pessoa com quem eu não deveria me relacionar. Então, gente, todos esses fracassos e muito mais, tá? Eu coloquei só alguns aqui para dar exemplo, mas todos esses erros, eu poderia agora entrar, tipo, ter entrado em depressão, em tristeza e dizer assim, não, eu nasci para ser um fracassado. Mas, na verdade, esses erros, esses fracassos, eles criaram casca. Eu fui tornando a minha mentalidade mais forte. E, então, no final das contas, isso foi algo bom para mim. Esses problemas, esses erros, apesar da tristeza inicial, eles no longo prazo me tornaram mais forte, mais perseverante, mais resiliente. E é assim que você deve encontrar, que você deve enxergar os teus fracassos do passado. Beleza, você já passou, já venceu, mas você aprendeu a lição. O problema é quando você não aprende a lição e volta a errar no mesmo erro. Até esse foi um dos motivos de eu ter criado a Comunidade Altitude, né? A minha missão é ajudar as pessoas no seu crescimento pessoal, para que elas aprendam a tomar decisões sábias e inteligentes, evitando errar os mesmos erros de sempre, vivendo a mesma vida, ficando sempre patinando. Quando eu me dei conta, num aconselhamento, nas mentorias que eu estou dando, eu me dei conta que as pessoas cometem sempre os mesmos erros continuamente e elas adquirem, elas colhem os mesmos frutos. Foi aí que eu tive a ideia, né? Gente, eu vou montar uma comunidade onde eu possa ministrar aulas como essa, que vão te trazer sabedoria, inteligência e conhecimento, para não errar mais nos mesmos erros, tá bom? E esse do fracasso... Hoje eu vou compartilhar, na verdade, três erros fatais. A gente já vai chegar lá para que você aprenda a lidar com os fracassos da vida e não ter novos fracassos do mesmo tipo, da mesma forma, tá bom? Você pode errar, você pode errar e vai a vida inteira errar até hoje. Eu vou errar, eu tenho uma vida maravilhosa que Deus me deu, Deus me presenteou, mas eu vou errar. Eu vou fracassar, eu vou lançar alguma coisa que não vai dar certo, ou eu vou ter alguma amizade que vai terminar em nada, ou eu vou começar alguma coisa que não vai dar certo. Beleza, mas são erros novos, são erros num outro nível. Eu não vou ficar errando no que eu já errei. O Nassim Taleb, que é um grande escritor e pensador da atualidade, ele traz um conceito que eu quero que você anote aí, tá? Ele traz, na verdade, três conceitos, que é o conceito de fraqueza, de força e de antifragilidade. Então, fraqueza, força e antifragilidade. O que é que quer dizer algo fraco, né? Um objeto que é fraco. Por exemplo, vou até tomar uma água e já usar essa água como exemplo. Algo fraco é algo que, sob pressão, ela quebra, ela é prejudicada, ela é destruída, né? Então, assim, por exemplo, se eu pegar essa garrafinha aqui e começar a amassar muito, ou passar tesouro, ou pegar uma faca, eu vou estragar esse material. Vamos dar um exemplo de uma taça de cristal. Se você pegar uma taça de cristal, uma vez eu estava num restaurante quando eu era pequeno, bem pequeno, acho que eu devia ter uns nove anos, e eu fui num restaurante mais chique, assim, os meus pais, a gente estava viajando numa cidade vizinha, e os meus pais nos levaram, os amigos deles, e nós fomos a um restaurante chique, lá tinha taça de cristal, colocaram uma taça de cristal, e eu tinha nove, dez anos, não lembro direito a idade, e eu tomei naquele copo, né? Fui pegar o copo. Quando eu tirei o copo, exatamente a parte da boca aqui tinha ficado na minha boca, porque eu mastiguei, eu fechei a boca, eu mordi o copo, e o cristal era tão fino que ficou o vidro estilhaçado na minha boca, então imagina só a correria que não foi, né, para tentar tirar todos esses vidros da minha boca. Por quê? Porque uma taça de cristal é algo frágil, sob qualquer pressão ela quebra, ela se desmancha, né? Então nós temos, esse é o conceito de fraqueza, nós temos o conceito de força. O conceito de força é o seguinte, sob pressão não quebra. Então, por exemplo, se eu, ó, eu tenho dois aqui, duas garrafinhas, a de plástico, essa aqui, ó, é uma garrafa que ela é considerada forte, tá? Eu posso tentar amassar ela aqui, né, para eu prejudicar esse material, para eu entortar esse material, deve ser alumínio, eu não sei, eu tenho que imprimir uma força muito grande, de repente, é, uma marreta, um martelo, enfim, porque isso aqui é algo forte, não há barra de ferro, por exemplo, é algo forte, você pode imprimir pressão sobre ela, muita pressão e ela não se modifica, né? E muita gente acha que tem que ser forte, né? Eu tenho que ser, eu não posso ser fraco, eu posso ser forte, mas tem mais um nível ainda que o Nassim Taleb traz, que é a antifragilidade. O que que é a antifragilidade? A antifragilidade, eu não vou ter nenhum exemplo aqui, de fato eu tenho o corpo humano como exemplo, né? A antifragilidade é um conceito que remete a algo que não só, quando ele está sob pressão, ele não quebra, como ele melhora com o tempo. E esse é o conceito que você tem que anotar, eu devo ser antifrágil. A antifragilidade remete a coisas que, se colocadas sob pressão, melhor elas ficam. Então a pressão não é vista como algo ruim, mas como algo que vai tornar você ainda melhor. Eu vou dar um exemplo para não ficar tão abstrato, assim, tão longe da realidade. O corpo humano é um exemplo de antifragilidade, né? Muito provavelmente você já teve um calo no dedão do pé, de repente algum tênis apertado que você comprou. O que que é um calo? O dedo, o dedão do pé, ele sob pressão, sob pressão, o corpo vai entender que está sendo feito muita pressão naquela área do corpo, né? O corpo vai entender isso, né? Deus criou a gente assim. E o próprio corpo humano vai engrossando, vai criando uma pele sobre a outra, vai engrossando aquela área ali do dedão e aí cria então uma camada espessa de pele. Para quê? Para proteção. Ah, eu estou com um calo. O calo não é doença nem nada. O calo é uma proteção do corpo, é uma resposta do corpo à pressão. Quer dizer o quê? O calo é algo que deixou você mais protegido contra aquela pressão. Esse é o conceito de antifragilidade. Ah, Ramon, não entendi. Vou dar outro exemplo. Aqui, está aqui. Eu tenho um músculo do braço aqui e ele está desse tamanho aqui. Não é um tamanho muito bom porque eu não me exercito, mas se eu começar agora a ir para a academia e a exercitar o meu braço, o músculo que está sob pressão, o corpo vai começar a mandar força, a trabalhar aquele músculo e esse músculo vai crescer, vai ficar duro, vai ficar grande, vai ficar maior do que está hoje. Ou seja, o corpo humano é um grande exemplo de antifragilidade, que sob pressão, sob pressão, estou colocando força, peso no braço, ele vai se tornando cada vez melhor. Agora, se a gente quiser dar um exemplo para grupos de pessoas, por exemplo, é muito interessante a história dos cristãos do primeiro século, quando Nero promoveu uma grande perseguição. E na cabeça do Nero, ele pensou o seguinte, se eu perseguir os cristãos, eu vou destruir os cristãos, a gente vai sumir com a raça deles. E quanto mais perseguição, mais os cristãos se fortaleceram, se fortaleciam, mais eles ficavam unidos e mais fortes. Ou seja, a pressão, a luta, a dificuldade, a tribulação transformou eles em seres, em pessoas ainda mais resilientes, mais adaptáveis às circunstâncias e mais antifrágeis. Os vírus, né? Hoje a gente está vivendo nesse exato momento aqui, eu não sei quando que você vai ver essa aula lá na Comunidade Altitude, mas nós estamos no dia 3 de setembro. Hoje é dia 3 de setembro. O que acontece? Nós estamos numa pandemia e está aí o vírus. Eu não sei se já acharam a cura, eu não estou muito por dentro das notícias, mas também corre o risco de haver uma vacina contra o vírus e o vírus se adaptar a essa vacina e ficar ainda mais forte. Existe essa possibilidade também, porque os vírus são também antifrágeis. Eles podem, na verdade, a vacina pode matar uma boa parte dos vírus, mas ficar aqueles mais fortes, e aqueles mais fortes acabam se multiplicando, daí vem uma vacina mais forte, aí os mais fortes sobrevivem, e acaba que todo esse processo vai tornando os vírus, vai fazendo uma seleção, né? e vai tornando essa entidade, sim, essa coisa chamada vírus ainda mais forte. Deu para entender? Assim, por cima, né? Esse conceito é muito profundo, dá para você ler o livro inteiro do Taleb, alguns livros dele, para você estudar isso a fundo, mas basicamente é isso. A antifragilidade é o que nós devemos buscar ser. Ou seja, com o fracasso, com o erro, com o problema, nós não só não nos abatemos, como nós saímos melhor e mais forte deles, né? Ai, Ramon, eu fali uma empresa, Ramon, eu me separei da minha esposa lá no passado, hoje eu não tenho família, ai, eu cresci sem uma família estruturada, ai, eu nasci num bairro tal, eu... Beleza, muito possivelmente, você que passou lutas maiores, você é uma pessoa muito mais antifrágil, muito mais resiliente do que outra pessoa que não passou por isso. Então, você deve enxergar isso como um ponto forte seu, como uma habilidade que você tem, talvez que outra pessoa que não está acostumada aos problemas que você passou, tem. Então, você deve usar isso ao seu favor e não contra você. Ai, já que eu não tenho nenhuma condição, então, de ter algum êxito em tudo que eu coloco à mão, então eu vou me desistir, eu vou entrar, me jogar numa cama em depressão. Não! Enxergue que agora você é uma pessoa que... Beleza, gente, tudo que eu passei até hoje, de fato, me tornaram que eu me tornei hoje e eu não desisti. Então, portanto, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou ir pra frente, eu vou tentar, eu vou caminhar pra frente rumo, né, a novos projetos, a novas tentativas, e assim a gente, você vai ter mais uma chance de ter êxito, né? Uma coisa que o nosso cientista brasileiro, o Marcelo Gleiser, falou, olha só que interessante, só falhamos quando tentamos fazer algo. Todo poeta, todo pintor, todo cientista coleciona um número muito maior de fracassos do que de sucesso. Quem falou isso foi Marcelo Gleiser, um cientista brasileiro, muito conhecido. Ou seja, quando a gente olha, aqui você não consegue ver, mas livros, pinturas, né? Quando você olha pras grandes obras artísticas da humanidade, você provavelmente olha e diz assim, nossa, que trabalho genial, que pessoa genial que fez aquilo. Essa pessoa não deve ter passado nenhum trabalho pra fazer aquilo. E a gente costuma olhar sempre a genialidade, colocando o peso todo na genialidade da pessoa. E aí você se coloca como vítima. Já que eu não sou genial, então eu nem vou tentar, eu nem vou tentar fazer nada, porque... E aí você esquece que essa pessoa, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, os grandes escritores que você admira aí, os grandes líderes, os grandes pastores, grandes empreendedores, os grandes padres da história da igreja, todos eles trabalharam muito, soaram muito a camisa, se dedicaram muito nas áreas, cada um nas suas áreas de atuação. E você aí dizendo que tudo depende da genialidade, que a pessoa nasceu com aquilo e não precisou fazer nada. Muito pelo contrário. Você vê o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, beleza, você pode dizer que ele nasceu com uma propensão, com uma inclinação para o esporte, para o físico, para o futebol, mas eu li a história do Cristiano Ronaldo, ele desde pequeno, ele ficava seis horas por dia chutando a bola contra a parede. Era um hábito, era um hobby que ele tinha, de pegar a bola, quando ninguém mais queria jogar a bola com ele, porque ele já jogava a bola o dia inteiro, e quando todo mundo ia embora, ele ia para a casa dele, para a garagem, e ficava chutando a bola com a parede. E com isso ele foi adquirindo a habilidade, ele foi melhorando a habilidade dele, até que ele se tornasse o Cristiano Ronaldo. Então você não pode dizer que o Cristiano Ronaldo é o que é, porque ele nasceu assim. Não. Vamos para os três erros fatais. Eu não quero ficar muito tempo, não quero ocupar muito o seu tempo, eu quero uma aula objetiva. Nós vamos para os três erros fatais que eu cometi e que você não precisa cometer. Eu só quero chegar um pouquinho para o lado aqui, para eu ficar bem centralizado. Primeiro erro. Não saber quando frear e quando acelerar. Anota aí. O primeiro erro fatal pós-fracasso. Você fracassou, você se sente fracassado, ou você tem uma vida agora que você acha que você nunca vai acertar mesmo, que beleza, escuta o que eu estou dizendo. Ao dirigir um carro, você deve usar o freio e o acelerador. Se você dirige, você sabe do que eu estou falando. Se você errar o freio ou o acelerador, se você errar, se você acelerar na hora errada ou frear na hora errada, você pode causar uma tragédia, um acidente, inclusive causando óbito, morte de alguém. Inclusive a sua mesmo, tá? Então vamos supor que você está lá na BR e o pessoal freia, e aí você, ao invés de você apertar o freio, você aperta o acelerador. Você vai bater no carro. Ou de repente, era para você acelerar e você freia bruscamente, porque errou os pedais ali. Aí vem um caminhão atrás, ou um carro, e bate atrás de você e causa um acidente. Isso me ensina, essa analogia me ensina que quando eu estou em um projeto, e quando eu falo projeto, tá gente? Não é projeto profissional só, é todas as áreas. Um relacionamento, um namoro, pode ser um projeto. Uma nova amizade é um projeto. Você abrir um grupo de estudo bíblico na sua casa é um novo projeto. Você abrir um ministério na igreja. Você se voluntariou para uma ONG. Esse é um projeto, é o seu projeto de vida, tá? Então quando eu falar projeto, vale para tudo, seja uma empresa, seja um novo emprego, qualquer coisa. Quando você vai entrar num novo projeto, ou criar um novo projeto, você precisa saber quando frear e quando acelerar. O que isso significa, Ramon? Que você, o freio, ele vai significar a reflexão, tá bom? E o acelerador, ele vai significar o quê? A execução. Anota aí. Freio, reflexão, acelerador, execução. Você tem que saber frear, você tem que saber refletir na hora certa. Os sábios refletem muito antes de agir. Eles até se demoram para refletir. Eles pensam em todas as possibilidades. Eles anotam tudo. Eles tentam ver tudo que poderia acontecer de errado. E eles refletem já nas soluções. Eles pensam, eles planejam. Depois eles executam. Esses são os sábios. Os tolos não. Eles só aceleram. Veio uma ideia, ele logo vai para a execução sem reflexão. O carro dele não tem freio. Aí na primeira esquina ele bate o carro. Foi o que aconteceu comigo. Eu abri uma lan house e eu devia ter o quê? Ter freado as minhas emoções. Ter freado a minha execução e perguntado o seguinte, opa, peraí, eu vou precisar de internet no local. Será que não é melhor eu ligar para Brasil Telecom agora e perguntar se a internet chega lá? Mas eu não fiz isso. Eu só acelerei. Vamos, vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Na hora certa eu peço a internet vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cuidado com essa motivação, essa motivação falsa que te tira da reflexão. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Puh, não deu certo. Sabe? Isso é meio que uma empolgação. Você está à flor das emoções, está com aquela expectativa de ganhar dinheiro ou de ter sucesso no seu projeto e você vai correndo demais. O acelerador. Então, segura um pouco o acelerador antes de entrar no novo projeto, freie as emoções e reflita. Reflita, faça uma reflexão. Você tem que saber a hora certa de frear e de acelerar. Agora, uma vez que você tenha dado reflexão, que você tenha planejado, que você tenha pensado em dar um bom tempo de reflexão para aquilo que você vai fazer, aí é a hora de acelerar. Aí não adianta você ficar freando a vida inteira, ter a vida freada. Tem gente também que não faz nada, porque não tem coragem de executar, não tem coragem de ir para o campo de batalha. Até recomendo para você, assista a aula de procrastinação. Como não procrastinar, como sair da estaca zero de vez para qualquer coisa que você vai fazer na vida. É uma super aula, foi muito comentada, tá bom? Tem aqui na Comunidade Altitude. Você que está no YouTube, provavelmente essas aulas vão sair do ar do YouTube, mas na Comunidade Altitude tem todas as gravações. Então você pode ver lá, na Comunidade Altitude, procura a aula sobre procrastinação. É só ir no campo de busca, procurar procrastinação e entrar. Então você tem que saber o que? A hora do freio, a hora da reflexão e a hora da execução da aceleração. Tá bom? Primeiro, antes de executar, você reflete, você freia. Depois, você executa. Aí vai ter uma hora que vai ter dúvida, no meio do projeto, será que eu contrato mais um funcionário agora? Será que eu tenho que namorar com essa pessoa? Será que eu vou a fundo com essa sociedade? Aí você dá mais uma freiadinha. Reflete, reflita mais um pouco, planeja, escreva no papel, aí você acelera de novo. Então você tem que estar sempre, é como dirigir um carro, freando e acelerando conforme as circunstâncias. Os sábios pensam, refletem e calculam. Eles pensam muito antes de agir, mas quando eles agem, tem chances mínimas de errar. E aí eles podem acelerar. Se você acelerar na hora errada, vai bater o carro. Beleza? Encerramos esse erro fatal número um. Vamos para o erro fatal número dois. Comparar o seu fracasso com fracassos alheios. Gente, segura só. Falamos um pouco sobre isso nas duas aulas sobre propósito. Você tem uma trilha, você tem uma caminhada na sua curta existência aqui na Terra. Você tem certas habilidades que outras pessoas não têm. Outras pessoas têm habilidades que você não tem. As pessoas têm sonhos, projetos que você não tem, você tem os seus sonhos, projetos que outras pessoas não têm. Você tem gostos pessoais, você nasceu num ambiente, você nasceu numa cidade, num bairro. Isso tudo aponta para uma missão, para um propósito específico que você tem. Você não vai ser como outra pessoa. Então, você nunca pode comparar a sua história com a história de outras pessoas. Você não pode comparar os seus erros e acertos com os erros e acertos de outra pessoa. Nem para bem, nem para mal. Hoje em dia, é muito comum a gente abrir a internet e se deparar com histórias de sucesso. Pessoas contando histórias, olha, eu fiquei milionário do dia para a noite. Olha, eu conquistei uma mulher dos meus sonhos em uma semana. Gente, isso aí é bobagem. Isso é bobagem. Isso são estratégias de marketing para fazer você comprar um produto. Ok? E eu acredito nessas estratégias, acredito que são boas, principalmente quando você está vendendo um produto bom que vai abençoar as pessoas. Ok. Mas você tem que entender que aquilo não é a realidade. Que a pessoa, sim, ela pode ter achado, conquistado a mulher da vida dele. Não tem problema nenhum. Só que não venha me dizer que não teve dedicação. Não venha me dizer que não teve esforço. Muitas vezes nós encontramos histórias assim, ah, fulano ficou milionário do dia para a noite. Não existe isso. E se isso aconteceu, assim, raríssimas vezes, isso é exceção. Normalmente, se você quer ter uma vida melhor, você quer ter uma boa casa, um bom carro, você tem que trabalhar, você tem que executar, você tem que planejar a sua vida e você vai fracassar no meio do caminho. E todas essas pessoas que você vê hoje, que você imagina, nossa, aquela pessoa teve um sucesso fácil. Não tiveram um sucesso fácil. Mesmo que elas contem isso para você. Não, não. Todo mundo fracassou. Todo mundo errou. E às vezes, esse contraste causa um estresse psicológico na gente. Nós olhamos para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa só errou uma vez e já teve sucesso. Eu já estou na décima tentativa. Nossa, eu sou uma porcaria mesmo. Eu que sou ruim. Eu não devia ter nascido. Não. Aquela pessoa também errou, mas ela não te contou isso. Ela está há 20 anos tentando, mas ela não te contou isso. Aquele vídeo que você viu de algum produto vendendo na internet, não é aquilo que... Não foi exatamente assim que aconteceu. Beleza, a pessoa tem 2, 3 minutos para contar a história. Eu conto a minha história para as pessoas entrarem na altitude. É a minha história e eu não consigo revelar tudo o que eu errei. Mas foi 20 anos de jornada, de trajetória. Eu não posso enganar vocês. Sabe? Então, você nunca pode se comparar, se comparar o seu hoje com o hoje da pessoa e você não sabe o que a pessoa passou. Você nunca deve olhar para alguém assim, por exemplo, a pessoa teve em 3 anos, ela conseguiu montar uma empresa e estourar. Explodir, no bom sentido. Ela conseguiu faturamento, ela conseguiu dar um jeito na vida dela. E você já está há 10 anos tentando, você se compara. Por que ela conseguiu em 3 e eu em 10? Ou pior, você pode se comparar também por um orgulho próprio. Você pode se comparar com alguém que está numa situação pior que você. Nossa, graças a Deus que, olha, eu consegui ter sucesso nisso aqui em 3 anos, mas olha lá o fulano coitado que ainda não conseguiu. Você não pode nem se comparar com quem está em cima, nem com quem está para baixo, com quem está um pouco mais na frente, com quem está um pouco mais atrás. Está todo mundo caminhando a sua jornada. Você pode olhar para certas pessoas e olha, e eu aprendo, eu sou um exemplo disso. Eu gosto de olhar para as pessoas que alcançaram certas coisas na vida, até mesmo na vida espiritual, eu gosto muito de ler as biografias dos grandes homens de fé e dizer, meu Deus, nossa, que maravilhoso seria se eu conseguisse isso, se eu conseguisse viver experiências assim, mas isso é só para me motivar, é para me inspirar a buscar mais e não para eu querer ter a vida que eles tiveram, copiar a vida deles e negligenciar que eles também tiveram que se dedicar e se esforçar. Viu? Então, não para de, assim, fracassei. Ah, fracassou em relação a quem? Isso é mentalidade, você erra, você fracassa, na verdade, você fica com vergonha das pessoas, porque se ninguém estivesse olhando, se você fosse sozinho no mundo, você ia errar e errar e errar e nem aí até acertar, mas hoje você fica preocupado com as pessoas, você fica se comparando, você fica com vergonha e aí você entra em depressão, isso é uma pressão que a sociedade está colocando no seu ombro e que você deixa, você não deveria deixar. Nossa, eu tenho um namoro, eu fui traído no namoro, o que é que tem que eu fui traído no namoro? O que é que tem que uma amizade não deu certo, eu fui traído por um amigo, um ex-amigo, um amigo da onça? O que é que tem? O que é que tem que eu estava mentoreando, eu estava discipulando uma pessoa na igreja, essa pessoa virou as costas e foi para outro lugar, foi para outra igreja, o que é que tem? Amém, que Deus abençoe, mas eu não vou me derrubar por causa disso, eu não vou parar de discipular, eu não vou parar de tentar, eu não vou parar de buscar um relacionamento porque eu fracassei. Agora, se eu ficar olhando os outros, as histórias ideais, as histórias que são perfeitas, que parecem perfeitas e me comparar, você nunca vai ser perfeito mesmo, você nunca vai planejar nada na vida, se você ficar olhando para as pessoas. Não se compare, todo mundo passa os perrengues, perrengues e dificuldades que você nem imagina, só que você não sabe, você só sabe do Instagram da pessoa, das fotos boas, da praia, das viagens, do carro, do evento que a pessoa vai, mas você não sabe, aquela pessoa super abençoada, mas você não sabe os perrengues que ela passou. E ela passou. E ela passou. Então, uma dica, foque na sua jornada. Não tem problema se você já faliu 20 empresas, eu fali 4. Teve gente que faliu uma e teve sucesso. E beleza, estou nem aí. Se você faliu 20, ué, pode falir mais 10. Se você puder, se você tiver tempo de vida, se você tiver capacidade de se reerguer, vá atrás, tente, tente. Eu conheço pessoas, gente, que na igreja, mentoreados meus, mentorados meus, que tentaram, depois de 10 anos tentando, foi que foi acertar. Depois de muito tempo tentando, eu levei 10 anos para montar o Aprenda Teclado. De 98, quando eu comecei a montar, quando eu montei a minha primeira escolinha na igreja, que tinha 5 pessoas na escola, até 2007, exatamente, na virada 2006 para 2007, são 9 anos praticamente de tentativa de ter uma escola de música. Vendendo apostilinha, depois gravando aula em DVD e enviando para o correio. E foi o Aprenda Teclado que explodiu. Meu primeiro projeto que deu sucesso em 2007. Só que foi 9 anos de muita labuta. Tá bom? Não vou ficar muito tempo aqui e eu vou para o último erro fatal. Estão anotando aí? Como é que vocês estão me vendo bem? A áudio está tudo certo, né? Qualquer coisa vocês me avisem porque eu vou estar aí no chat para ajudar vocês. O terceiro erro e último erro, e a gente para por aqui para a semana que vem e ir para a segunda parte, é não mapear os erros anteriores. É não fazer um mapeamento do seu fracasso. Normalmente, quando a gente fracassa, a gente quer logo esquecer daquilo. A gente não quer pensar naquele problema que a gente passou. A gente está triste, a gente está desanimado, a gente está decepcionado, a gente está machucado, está ferido. É um soldado ferido na batalha. A gente não quer lembrar daquela situação. E muitas vezes, um fracasso é algo é algo traumático, né? Algo que causa um trauma na vida da pessoa. e eu me lembro muito bem que duas, pelo menos duas dessas empresas foi traumático para mim, até porque me deram prejuízo financeiro. E outros projetos que não deram certo, que eu investi tempo, que eu investi muito esforço, que não deram certo, me causaram um cansaço mental. Mas isso não deve impedir você de olhar para isso, estudar esse fracasso como um objeto mesmo, de maneira objetiva, e mapear, e aprender com isso. todos os erros que você cometeu e você colocar no papel para quando vira novamente a motivação de você começar algo, você estudar isso aqui. Ou seja, você tem que ter o hábito de anotar as coisas, tá? Eu tenho um caderninho lá em cima que é o meu diário, um caderninho pequenininho. Todo dia eu escrevo o que eu estou fazendo, o meu sentimento em relação àquilo, se veio algum pensamento errado. Eu já falei sobre isso na aula de pensamentos negativos, né? Anoto. Hoje eu estou fazendo isso. eu vou tentar abrir as vagas da altitude, mas eu não sei o que vai acontecer, eu estou com a expectativa, eu estou com um pouco de medo, tal, eu anoto. Porque daí quando, daqui a um ano, eu vou pegar o meu diário e eu vou lendo, nossa, olha só qual era o meu sentimento antes de abrir esse projeto. Olha só aonde que eu errei, foi aqui que eu errei. Quando você cria um mapa, você aprende a ter o seu diário de bordo, você começa a acumular inteligência, você começa a acumular sabedoria sobre aquele objeto chamado fracasso na sua vida. Deixa eu só dar alguns exemplos. Com os livros que eu lancei, eu aprendi que no Brasil não se vive como escritor. Eu precisei lançar 10 livros para saber isso. No primeiro, já estava, já deu a dica, né? Mas eu pensei, não, pode ser que seja o livro, título, enfim, não tem, mas eu descobri e isso é no mundo inteiro que não se vive como escritor. Se você não for o Paulo Coelho, se você não for um grande escritor mundial, você não vive de direito autoral nem de livro impresso. Tá bom? Eu aprendi isso. Então, se eu quiser ter uma empresa de livros, eu já sei isso. Se eu quiser ser um autor que viva disso, eu já sei que no Brasil assim não funciona. Como músico, eu aprendi a ir para o mundo digital, porque os meus próprios alunos lá em 2007 começaram a dizer, Ramon, põe esses vídeos na internet, põe esses aulas na internet, põe a aula inteira na internet, não precisa mandar DVD, põe no YouTube, põe... E aí eu comecei a ver, gente, eu vou ter que ir para a internet mesmo. Eu estava vendendo DVD, do tempo do DVD, pegava o DVD, enviava pelo correio, imprimia na minha duplicadora, imprimia na minha impressora, a tinta em cima, o desenho do DVD e mandava, gente, olha só o custo que eu tinha. Então, com esse projeto eu aprendi a ir para a internet. Com a Lan House, eu aprendi a importância dos fornecedores. Fornecedores são importantes, você precisa do produto para a sua empresa funcionar, se você não vende serviço, você precisa do fornecedor. Com a Prenda Teclado, eu aprendi a escutar os clientes e a criar os produtos que eles pediam e não os que eu queria lançar. No meu namoro, o primeiro namoro que eu fui traído, eu aprendi a escutar as pessoas também. porque vários amigos meus, vários não, mas pelo menos dois ou três, um eu me lembro que veio me alertar, ó, a fulana está se traindo e eu não acreditei. A fulana está se traindo, eu não acreditei. A fulana está se traindo, eu não acreditei. Vários avisos e eu não escutei. Esse é o problema, você está apaixonado, você fica, o seu ouvido fica tapado muitas vezes para aquilo que você deveria escutar. mas eu aprendi a escutar as pessoas. Então, cada erro, cada fracasso na sua vida é uma fonte inestimável de inteligência, de conhecimento. E você pode fazer isso hoje mesmo, você pode olhar para os seus fracassos do passado, seja no relacionamento, no casamento, em amizades, sociedades, com a sua sogra, com o seu cunhado e colocar os erros e listar assim, nossa, aquela vez aconteceu isso por causa disso, eu entrei nesse debate, eu entrei nessa discussão, ou eu estava com medo, ou eu fiquei muito ansioso, ou eu não soube frear, ou acelerar na hora certa, ou eu não planejei, ou eu não fiz uma boa negociação, ou eu coloquei o meu restaurante no ponto errado, ou eu namorei esse tipo de pessoa que não combina comigo, ou eu, sei lá, eu não sei quais são os seus fracassos do passado, mas você tem condição de fazer hoje, de gastar uma hora, pegar uma folha de papel e colocar os seus principais erros e dizer assim, a próximo projeto que eu entrar, eu não vou cometer isso. Uma coisa que eu aprendi também com os erros do passado, é não confiar em qualquer pessoa, porque eu era muito ingênuo, eu não acreditava, como eu cresci na igreja, eu não acreditava em maldade, eu não acreditava que uma pessoa pudesse me trair, eu não acreditava que um sócio pudesse me trair, eu não acreditava que uma pessoa poderia me dar uma facada pelas costas, metaforicamente falando, é claro, mas as pessoas são capazes disso, eu sou capaz disso, se eu não segurar o velho homem, a minha carne, eu vou ser capaz de maldades. Todo mundo, o ser humano é mal por natureza, se não é o Espírito Santo guiando as nossas vidas, se não é Deus, se não é a palavra de Deus nos ensinando, quantas maldades nós não cometeríamos aqui na Terra? Então eu parei de ser ingênuo, eu parei de abrir a minha casa e dar minha intimidade para qualquer pessoa, eu já tive parceria com pessoas que vieram dentro da minha casa e saíram da minha casa falando mal, por causa de um papel parede que eu tinha colocado na minha casa, sabe? Então eu aprendi que nem todo mundo deve estar no meu círculo de intimidade. Como que eu aprendi isso? Com fracassos, com erros, com pessoas que passaram pela minha vida e me deixaram. Então eu tenho que pelo menos aprender com essas situações, tá bom? Deixa eu ler aqui. Os fracassos são fontes inestimáveis de aprendizado. Eu sempre conto um dos grandes erros da minha vida financeiramente falando foi ter entrado num investimento em imóveis lá em São Paulo. Eu caí num golpe, na verdade, apareceu uma oportunidade de investimento em apartamentos, em sobrados, na verdade, lá em São Paulo que estava sendo construído e a pessoa me ofereceu uma espécie de corretor de investimentos e eu comprei. Eu comprei algumas unidades, contratos, tudo certinho. O problema é que era tudo falso. Assim como eu, várias pessoas caíram nesse golpe e foi um baque duro, mas como eu já estava com a mentalidade antifrágil, isso aconteceu uns 3, 4 anos atrás, eu não entrei em depressão nem nada, mas foi um bom dinheiro, boa parte da nossa poupança foi ali, a gente perdeu esse dinheiro praticamente, a pessoa está foragida até hoje, mas eu passei a pensar esse problema, esse fracasso da seguinte maneira, não foi um simples erro, não foi um simples fracasso, mas foi o curso mais caro que eu já paguei na minha vida sobre investimento. Então, hoje eu sei, eu sei, como identificar uma pessoa, um golpista, porque era um golpista de alto nível, um golpista de alto nível, talvez você esteja aí vendo esse vídeo e você que é dessa época do marketing digital, você vai lembrar da pessoa, eu aprendi a descobrir os gatilhos mentais que as pessoas usam para aplicar golpes, eu fiquei mais alerta e hoje dificilmente eu confio em alguém assim, dificilmente, posso até perder uma oportunidade de investimento futuro por não acreditar tanto nas pessoas, porque hoje eu sou bem cético em relação a oportunidades daquele tipo e apresentadas daquela forma e isso é sabedoria, isso é o curso mais caro que eu já paguei na vida. Então, enxergue os seus erros, na verdade, mapeando os fracassos, mapeando todos os erros como um curso que você pagou, mesmo que você não tenha gasto um real, mas você investiu o seu tempo, investiu esforço, dedicação, você ficou noite sem dormir por aquele projeto, enxergue isso como um pagamento por uma inteligência, um pagamento por um conhecimento, um pagamento por uma experiência valiosa, que faculdade nenhuma vai te dar, que curso nenhum vai te dar. Nada melhor do que você aprender com a vida, nada melhor do que você aprender com a experiência, sentindo na pele a dor do seu fracasso. Então, é algo bom, não é algo ruim. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu não... Então, tá aqui, só para finalizar, não mapear os erros é um desperdício. Se você deixou os erros no passado e não quer nem tocar neles, você parou de ter inteligência, parou de aprender com o que você já errou. Não deixe de mapear os seus erros, tenha um arquivo de lições para os próximos projetos. E eu vou parar bem aqui, no meio desse tema, porque semana que vem, nós vamos abordar as três lições de ouro, que é agora como se comportar, já se preparando para o seu novo projeto, para o seu novo, seja lá, projeto que seja, como que você vai... Gente, só um detalhe, tá? Na altitude, a gente vai ter aulas sobre planejamento, sobre planejamento de vida, sobre planejamento financeiro, planejamento familiar, vai ter sobre tudo isso, tá? Só que eu estou falando esse tema, cada tema desse vai dar uma aula específica, vamos supor, se eu quer... Você quer... Só quer o planejamento financeiro, Ramon, quer entender como é que você planejou as suas finanças, as suas poupanças, os seus investimentos para que você alcançasse a independência financeira. Vai ter uma aula só sobre isso, aí vai ser uma aula mais técnica, mais passo a passo mesmo. Mas hoje é importante aulas assim para a sua visão mudar, modificar, para a sua visão ser elevada. Por isso que eu chamo o... Vou chamar, né? Já estou chamando os membros da altitude de alpinistas, né? Porque alpinista é aquela pessoa que ela vai subir, ela vai chegar no cume da montanha, ele vai chegar lá. Só que antes de chegar lá, ele tem que modificar a visão dele, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que subir junto com outros alpinistas para que a visão dele seja elevada. Então lá de cima, quando ele estiver no topo da montanha, ele vai ter uma visão de águia, como se fala mesmo, vai conseguir enxergar, nossa, agora eu consigo enxergar a minha vida, consigo enxergar com maior clareza, nossa, como eu errava aqui, como eu errava ali, mas para isso nós vamos precisar ter uma visão, ter uma visão. Então as partes técnicas, na caminhada, nós vamos aprender aí na comunidade. O que fazer, como fazer, vão ter aulas e aulas exclusivas lá dentro para os membros só para isso. Mas hoje e na semana que vem, você precisa primeiro trabalhar a sua visão, a sua mentalidade, como você enxerga as coisas. Como que eu enxergo essa água? É diferente de como você enxerga essa água. E quando a gente compartilha informações, nós passamos a ter uma visão mais exata do que essa água. É como várias pessoas olhando para uma mesma casa. Cada um vai analisar uma parte da casa, vai ter uma opinião sobre a casa. Quando a gente reúne toda essa comunidade, compartilha informação e discute nos comentários e discute no chat como vocês estão fazendo aqui hoje, a gente aprende juntos. Então, gente, terminamos aqui hoje. Semana que vem a gente vai continuar agora se reerguendo para a vitória, para vitórias na sua vida, como se preparar para colecionar vitórias. E eu vou dar várias dicas para vocês. E só para, antes de encerrar, falando sobre a comunidade de altitude, sim, como eu falei no início, nesse mês mesmo a gente vai abrir a primeira turma. Não se preocupe com o preço. O pessoal fica preocupado com o preço, mas não se preocupe que vai ser bem em conta mesmo. Como eu falei para vocês, é um valor simbólico, praticamente. Só para pagar todas as despesas, as despesas do meu tempo, do meu esforço, do meu investimento, dos meus equipamentos que eu compro, tive que comprar nova câmera, novas lentes. Eu tenho um editor de vídeo que trabalha comigo, o Fabrício. Eu vou ter outros funcionários depois para atender no suporte. Mas vai ser um valor bem pequenininho, simbólico, para eu poder colocar essa comunidade no ar e ajudar você. Então, fica ligado aí nas próximas lives que é onde eu vou abrir as inscrições. As inscrições não vão ficar abertas para sempre. Eu vou abrir e vai fechar ou em algumas horas ou em alguns dias, dependendo da velocidade com que as pessoas vão pegando as suas vagas. E só para finalizar, nós temos o nosso grupo no Telegram, onde eu coloco sempre o resuminho da aula ou coloco conteúdos exclusivos para quem está lá para acelerar ainda mais o nosso conhecimento, o nosso crescimento e mudanças e transformações na nossa vida e na nossa rotina. Tá bom, gente? Então é isso aí. Hoje foi uma aula diferente. De vez em quando a gente vai estar fazendo uma aula assim um pouco diferente. que Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima Super Live.